O seu parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência. Documentos referentes aos projetos de lei 4.110, 4.111, 4.832, 4.860, 2017, necessários à sua tramitação e atenção a pedidos de diligência da comissão. Oficio Rui Gomes Nogueira Ramos, presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande, Anvale, caminhando manifestação de repúdio da referida associação ao projeto de lei 4.773, 2017, publicado no Diário Legislativo de 26 do quadro de 2018, anexo e à proposição. E-mail do cidadão Francisco Carlos, em que solicita seja dado andamento ao projeto de lei 3.336, 2016, que estabelece os critérios para exigência de avaliação psicológica na mudança de quadro na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e da outras providências. Acuso o recebimento das seguintes proposições, das quais designo como relatores os deputados abaixo mencionados. Projeto de lei 5.095, 2018, no primeiro turno, e 5.044, 2018, em turno único, ao deputado Bonifácio Mourão. Projeto de lei 5.063, 5.064, 2018, em turno único, ao deputado Urval Ângelo. Projeto de lei nº 5.080, 5.082, 2018, em turno único, ao deputado Elita Aquínio. Projeto de lei nº 5.051, 5.053, 2018, no primeiro turno, 5.058, 5.066, 5.071, 5.083, 5.086, 2018, em turno único, ao deputado Isauro Calais. Projeto de lei nº 5.091, 5.093, 2018, em turno único, ao deputado Luiz Humberto Carneiro. Projeto de lei nº 5.065, 5.089, 2018, no primeiro turno, e o 5.046, 5.062, 5.087, 5.088, 2018, em turno único, ao deputado Roberto Andrade. E a voca relatoria dos projetos de lei nº 5.088, 5.057, 5.067, 5.069, 5.073, e 5.078, 2018, em turno único. A sessão está suspensa por três minutos. Aí, aportados. Eu gostaria que a vossa excelência pudesse suspender a reunião para entendimentos. Passamos à primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia. Questão de ordem, presidente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, nós fizemos aqui uma questão de ordem na semana passada, a qual foi entregue a vossa excelência, e estou aqui com a cópia, a vossa excelência recebeu essa questão de ordem, onde nós fizemos alguns questionamentos, e seria bom que, inclusive, os nossos professores que nos acompanham aqui nos plenarinhos, pudessem entender primeiro a questão de ordem, porque hoje é uma boa oportunidade, deputado Mourão, para esclarecer alguns pontos da PEC que os próprios professores ainda não sabem dos pontos dessa PEC, que ainda não sabem, mas seria um bom momento para esclarecer, porque depois não vai dizer que nós não esclarecemos, que nós não apontamos os pontos controversos que existem ainda na proposta que ia apresentar. Bom, a primeira questão de ordem que eu faço, na verdade, presidente, é continuar, porque vossa excelência ontem, quando o governo aqui, mesmo tendo os cinco membros, não conseguiu colocar o coro para abrir, é porque nós aguardávamos uma posição, vossa excelência ontem, ao término dos trabalhos, quando não abriu, vossa excelência deu uma entrevista no Assembleia Notícias, eu estava acompanhando, o deputado João Leite estava acompanhando, e outros deputados, onde vossa excelência disse que iria pautar a matéria hoje, mas que antes buscaria um acordo. Eu fiz aqui uma questão de ordem, coloquei para vossa excelência que a PEC 46, que trata da extensão dos quinquênios, que é de minha autoria, extensão dos quinquênios a todos os demais servidores públicos do Estado, ela foi apresentada em julho do ano passado, e ela tem dez meses que está aqui na CCJ, cujo relatou a iluso deputado do Valangelo e do governo. E até agora, essa PEC não foi pautada, e eu disse na questão de ordem que causava estranheza, a PEC do deputado Rogério Corrêa, a PEC 49, ter sido apresentada no dia 19 de abril, e já no dia 25 ela já estava pautada. Essa questão de ordem não foi dirimida ainda. Ela não foi dirimida. Quando vossa excelência disse ontem que haveria um acordo, até agora, e eu não sou membro efetivo dessa comissão, eu sou suplente, vossa excelência sabe disso, até agora, não existe uma palavra por parte de vossa excelência para nos falar qual foi o acordo. Porque eu preciso saber de vossa excelência se a PEC 46 ela tem algum óbice, se ela vai ser votada, ou se o relator vai apresentar o relatório. Agora, para ele apresentar o relatório, vossa excelência tem que pautar a matéria, porque aí ele vai dizer se está pronto para relatar ou não a matéria. Como essa PEC que está aqui apresentada, a PEC 49, onde não tem sequer é a designação do relator. Ela não tem. E vossa excelência o fará aqui e agora, nesse momento, vai designar o relator e vai perguntar se o relator está em condições de proferir o seu parecer. Então, eu queria saber qual é o acordo. Esse acordo, vossa excelência, vai pautar a PEC 46? Porque as pessoas que ontem teceram críticas duras à minha pessoa e ao deputado João Leite, parece que esqueceram que eu, deputado João Leite, somos também autores da PEC. O deputado Bonifácio Mourão também assinou a PEC. Nós assinamos a PEC. Como votamos a PEC, assinamos e votamos a PEC dos profissionais da educação, que tratou dos quinquênios no ano passado. Não só assinamos e votamos. E para aqueles que são, que não têm um pouco mais de informação, PEC precisa de quórum qualificado. Portanto, precisa ser aprovado por 48 votos da Casa. Então, todo e qualquer voto é muito bem-vindo na aprovação da PEC. Portanto, essa PEC será submetida à CCJ, depois à Comissão Especial e depois do Plenário, em primeiro turno, retorna à Comissão em segundo turno e depois retorna em plenário em segundo turno. Todo e qualquer voto numa aprovação da PEC, ele é muito bem-vindo, porque é um quórum qualificado. Agora, professor Mourão, o que nos causa estranheza é que a PEC parece que foi apresentada como uma solução definitiva. Olha, a PEC, se vocês fizeram a leitura atenta, não foi apresentada com uma solução definitiva. Podem até ter vendido para os senhores e as senhoras. Quem conhece um pouquinho melhor da redação vai entender isso. A PEC está aqui. A PEC está aqui. E o texto da PEC diz o seguinte, o texto da PEC diz o seguinte, no paráfro segundo, no paráfro único, os valores do vencimento das carreiras do grupo de atividade de educação básica do Poder Executivo, de que trata a lei 15.293 de 2004, serão reajustados na mesma periodicidade em decorrência de atualizações do valor do piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica que trata a lei federal 11.738 de 2018. Presidente, da forma que está colocado o texto, serão reajustados na mesma periodicidade. Mas para serem reajustados, nós estamos tratando de emenda constitucional estadual. Nós temos que obedecer a Carta Federal. E a Carta Federal determina no artigo 37, inciso 10, o seguinte dispositivo, inciso 10, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39, poderão ser, somente, somente, poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Ou seja, a PEC pode, Bonifácio Morão, pode até acalmar os professores, dizer assim, olha, parem com a greve, está tudo bem, mas não é bem assim. Sabe por quê? Porque se o governador Fernando Pimentel quisesse pagar o piso salarial, ele já tinha pago, ele já tinha pago. E por que ele tinha pago? Pelo seguinte, em 2016, ele aprovou a lei e pagou aquele reajuste. Por que não pagou em 2017? Não pagou em 2017, porque não honrou o compromisso com os profissionais da educação. Isso é fato. Não honrou. não honrou o compromisso. Não precisa da PEC. Mas tudo bem. Os profissionais da educação acham que com a aprovação da PEC vai resolver o problema. Mas nós estamos aqui para aprovar a PEC. Nós vamos aprovar a PEC. Vamos aprovar a PEC. Eu vou votar favorável como votei anterior. O deputado Bonifácio Morão posso tranquilamente falar que vai votar favorável, mas saibam, vocês estão sendo iludidos. Ela não resolve o problema do piso. Nós vamos votar aqui na comissão, vamos votar em plenário, vamos votar favorável em plenário. Mas é bom que você saiba que, olha, teve um deputado ou teve dois deputados que teve a coragem de nos alertar. Olha, o texto da forma que ele está, ele não resolve o problema dos senhores e das senhoras que são profissionais da educação. E eu fico muito tranquilo, muito tranquilo, porque aqui na casa eu nunca votei contrário a qualquer projeto de servidor público. Nunca votei contrário a qualquer projeto de servidor público. E aqueles que acham que eu votei é porque realmente não tem informação. Faz parte. As pessoas que não detêm informação é melhor passar para o nível de agressão, porque não detêm conhecimento, não detêm informação. Eu recebi um grupo de professores lá de Carangola que me fez uma visita e a minha assessora, a doutora Laura, disse, olha, o deputado vai estar lá e vai votar favorável. Então, a esse grupo de professores lá de Carangola, eu estou aqui dizendo a vocês, olha, a forma que a assessora atendeu, nós estamos aqui para responder a altura. Mas eu queria, presidente, já encerrar, já queria para encerrar, eu só queria deixar claro para o deputado Valangelo que nós tínhamos 12 requerimentos e em face de um entendimento nosso, eu retirei 11 requerimentos e deixei apenas um exatamente para acelerar os trabalhos e a votação. Só para a vossa tendência ter conhecimento. Mas eu queria deixar claro, da forma que está colocado o texto da PEC, ela não resolve o problema em definitivo do reajuste. Não haverá reajuste automático, vai precisar de uma lei específica toda vez que precisar reajustar o piso nacional de educação. Toda vez que o piso nacional for reajustado em Brasília, terá que haver uma lei aqui, uma lei ordinária dizendo, fica reajustado dos mesmos índices. Então a PEC, ela não é automática. É preciso que vocês tenham essa compreensão de forma muito clara. Mas, vocês querem aprovação? Nós vamos votar favoravelmente. Vamos aprovar a PEC e vocês terão. Quando chegar a data do reajuste, vocês vão lembrar, o deputado Sargento Rodrigues, lá no dia 3 de maio, na CCJ, nos alertou. Infelizmente, o governador descumpriu o acordo com os profissionais de educação, não honrou o compromisso. Ele era para ter honrado o compromisso e não honrou. Então fica aqui, presidente. Essa questão de ordem colocada, na verdade, eu suscitei aqui a questão de ordem, apenas para esclarecer e, obviamente, poder ouvir de vossa excelência qual foi o acordo. Quando é que a PEC 46 vai ser pautada? Já que ela prevê a extensão dos quinquênios para todos os servidores públicos, todos. E eu queria também ter o mesmo acolhimento do deputado Duval Anjo e dos demais colegas deputados para que estenda os quinquênios através da PEC 46. então fazia um apelo à vossa excelência para que vossa excelência possa pautar a matéria, possa pautar a PEC 46, já que vossa excelência pautou com tanta agilidade e até de forma extraordinária apartada a PEC 49, porque só assim nós vamos entender que realmente definitivo que aqui não tem deputado classe A e classe B ou classe C, que aqui realmente as propostas caminham como uma ordem que deve ser seguida aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Eu vou responder a questão de ordem e logo após passa a palavra o deputado Duval Anjo que está solicitando a palavra. A questão de ordem levantada pelo deputado Sargento Rodrigues, eu como presidente dessa Comissão de Constituição e Justiça, eu sempre tenho primado por seguir o regimento integralmente e nós até concordamos com a excelência que houve a entrada de uma PEC assinada por vossa excelência e vários outros deputados em julho do ano passado, mas nós temos também sempre colocado a pauta de acordo com a apresentação dos pareceres. então é sempre pergunto o deputado Bonifácio Mourão que sempre me apresenta, nós seguimos, aliás, é muito comum aqui, eu até já pauto alguns projetos que a pessoa vem e pede o relator prazo regimental, senhor presidente, porque não estava ainda como parecer emitido, mas eu não vou entrar nessa questão, não o acordo a que eu me referi ontem, eu quero deixar bem claro que nós procuraríamos algum acordo, não foi feito acordo nenhum, não foi feito reunião nenhuma ontem, não se fez nada, o que eu coloquei foi em pauta pra hoje, porque esta PEC só está na pauta porque o relator sou eu e apresentei imediatamente o parecer, só por causa disso, agora, se os outros pareceres não estão apresentados e não estão prontos, isso que vejam com o próprio relator, aliás, o deputado Durval Anhela é relator, ele pode, inclusive, depois dizer sobre este parecer da PEC a que se refere o deputado Sargento Rodrigues, eu ontem na minha entrevista, deputado Sargento Rodrigues, você deve ter percebido que eu não faço cabo de força, eu trabalho pelo equilíbrio, então eu não fiz referência nenhuma, até disse, até disse que Vossa Excelência, o deputado João Leite, apesar de estarem na Assembleia e não deram cor, porque Vossa Excelência estava aguardando uma manifestação sobre a PEC 46, então, de minha parte, Vossa Excelência, todos os demais deputados dessa casa, um deputado de vários mandatos como eu, Vossa Excelência sempre vai ter certeza de que eu jogo limpo, eu trabalho corretamente e de uma maneira equilibrada, então hoje eu estou relatando essa PEC, apresentei esse relatório realmente muito rapidamente, porque ele vem fruto de um acordo com os professores de Minas Gerais, só por causa disso, com a palavra o deputado Durval Ângelo. Olha, primeiro eu quero agradecer ao deputado Sargento Rodrigues por ter retirado os 12 requerimentos, o que demonstra o seu posicionamento favorável, até porque ele assinou a PEC. Olha, eu acho, deputado Sargento Rodrigues, que a gente tem que fazer o melhor, do ponto de vista jurídico, só que depois dessa comissão, tem uma, a comissão especial da PEC, e eu estou me candidatando a relator nessa comissão especial, que é formada por sete membros, cinco membros, falta a indicação de um membro da oposição, eu acredito que vai ser feito hoje ou amanhã. A redação da PEC foi dada junto com o Sindiúti e com o jurídico do Sindiúti. Eu concordo que tem que ter alguma mudança para que ela tenha uma aplicabilidade mais imediata, ou você também não pode citar o número da lei federal. Só que eu acho que isso tem que ser conversado e discutido com o Sindiúti, porque é um acordo que encerrou uma greve. E eu estou disposto que eu vou me candidatar como relator, já avisei ao meu bloco, para que junto com o Sindiúti, já estou indicado, segundo o Rogério. Eu já estou indicado como membro permanente na PEC. Então, lá a gente faz essas adaptações ouvindo a categoria dos professores. Eu acho que, em vez de citar o número da legislação federal, a gente tem que citar o escopo do que está, porque a legislação federal pode modificar, mas a gente tem que garantir tudo isso. Eu concordo com a Vossa Excelência. Agora, quanto à PEC 46, é uma PEC complexa, não é só criando a questão do quinquênio para todos os servidores. A PEC também mexe na questão da avaliação do desempenho, que é de 10%. Então, eu pedi, eu coloquei em diligência, senhor presidente, para a gente analisar se vai ter prejuízo ou não para o servidor. É um cuidado que nós estamos tendo. Eu acho que quando a gente... E eu não recebi ainda da Fazenda e da Educação as diligências pedidas. Assim que recebermos, nós vamos dar o nosso parecer com toda certeza. E eu acho que o sargento Rodrigues tem razão. Todos vão ser favoráveis à votação dessa PEC. A gente tem que garantir. E aí eu falo como professor do Estado, aposentado em julho do ano passado, com 38 anos de trabalho no magistério da Rede Estadual de Ensino. Eu quero que a PEC esteja valendo para que eu também possa receber dela. Eu até o interesse próprio. Então, a gente tem que ver uma forma que ela seja realmente obrigatória. Mas essa redação, ela tem que ser discutida e conversada com a categoria. pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, nós levantamos essa questão de ordem porque nós estamos aqui na Comissão de Constituição e Justiça discutindo a juridicidade, constitucionalidade e legalidade de uma PEC. Uma PEC, conforme o próprio nome indica, um propósito, um projeto de emenda constitucional, emenda à lei máxima do Estado de Minas Gerais, precisa ser bem discutida aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Nós não podemos confundir, senhor presidente. E eu lamento aqui que vossa excelência tenha ficado nervoso. Ficou nervoso e se expressou de uma forma nervosa. Estou acostumado com vossa excelência. Vossa excelência elevou a voz de uma forma desnecessária. Então, nós precisamos aqui, nós precisamos aqui discutir com serenidade para que não possamos atropelar a legislação vigente, nem o processo, nem o procedimento. Todos nós somos favoráveis à PEC. Nós assinamos. Ninguém que precise pensar que nós somos contra a PEC e nós não somos, não. Agora, senhor presidente, uma coisa é ser favorável, ou a outra coisa é querer atropelar. Que nós não podemos deixar, principalmente nós, membros efetivos da Comissão de Constituição e Justiça, temos o dever de zelar para que o regimento seja aplicado e as leis processuais também. Quando se verifica aqui no artigo 1º da PEC, número 49, a gente vê, lamentavelmente, erros, a meu ver, grosseiros no artigo 1º. O artigo 1º, senhor presidente, faz menção a leis ordinárias. Artigo de Constituição não pode fazer menção a lei ordinária. Artigo de Constituição quem fala aqui, data máxima venda, é o relator da Constituição do Estado de Minas Gerais. artigo de Constituição não pode fazer menção à lei ordinária. E por que que não pode? Porque se a lei ordinária é revogada, o artigo de Constituição lei maior perde o seu objeto. Cai na vala comum. Então, ele começa fazendo menção a duas leis ordinárias. A lei nº 15.293, de 2004, e a lei nº 21.710, de 2015. Ambas leis ordinárias. ao princípio, Sargento Rodrigues, da hierarquia das leis. Nós estamos aqui perante a lei maior que é a lei, a Constituição dos Estados Unidos gerais. Ela está se colocando abaixo da lei ordinária. Essa PEC estará... É preciso que o pessoal se atente para esse erro grosseiro. Nós estamos tentando corrigir o erro. Nós não podemos deixar que essas coisas aconteçam passando, atropelando à Comissão de Constituição e Justiça. Há um erro grosseiro aqui, fazendo referência à lei exordinária em projeto de emenda constitucional. Nós não podemos deixar isso acontecer. Não é na base do afogadilho, na base da pressão, que nós vamos nos curvar a erro grosseiro dessa natureza. Nós estamos aqui para zelar pela nossa lei maior. A redação da nossa lei máxima, a Constituição de 1989, nos custou um suor pesado com a participação de inúmeros deputados que deixaram o seu nome registrado na história dessa Assembleia. Do professor Paulo Neves de Carvalho, que foi o nosso mestre maior na redação dessa Constituição. Do grande assessor Antônio Augusto Anastasia, que começou a sua vida, a sua vida aqui, nessa Assembleia, na redação da Constituição do Estado de Minas Gerais. Do professor Raul Machado Horta, um dos maiores nomes da Constituição, não só de Minas, mas do Brasil. A redação da Constituição custa um sacrifício muito pesado e um trabalho muito grande, como custou essa Assembleia, um trabalho de mais de 15 horas por dia durante mais de um ano. Então, a emenda, um artigo a essa Constituição precisa ser bem estudada. por mais nobre que seja o objetivo, por mais salutar que seja o objetivo, eu estou falando para Minas Gerais. Eu estou falando para o pessoal mais elucidado de Minas Gerais, que presume ser sempre o pessoal da educação e que nós concordamos, e que nós concordamos, mas que eles vão entender isso. Exatamente, eles não podem ganhar e não levar. Porque eu vou repetir, se aplicar esse artigo do jeito que ele está aqui, na hora que revogar uma lei ordinária desta, ele perde toda a sua aplicação. Nós não podemos deixar isso acontecer, mas está aqui, vocês, estão acertando que concordam, e naturalmente nós vamos conversar sobre isso, mas não pode ser aprovado nesses termos. Isso é que nós temos, que nós não podemos iludir esse povo. então parecem alguns que estão julgando, parece que querem ser iludidos, mas nós, o nosso dever de consciência é maior, está acima de tudo isso. Nós precisamos de estar acima de tudo isso. Então a minha questão de ordem, senhor presidente, é sobretudo desta natureza, para que nós tenhamos a responsabilidade parlamentar e jurídica que precisa ter esta comissão para não deixar que ex-grosseiros atropelha o dever maior da comissão de Constituição e Justiça desta casa. Pela ordem. Gostaria, antes de passar a palavra para o outro orador, em que pese o respeito que tem pelo nobre deputado Bonifácio Mourão, meu colega de primeiro mandato, relator na Constituinte Mineira, mas primeiro que mesmo que eu tenha dito que trabalho para ser equilibrado, para colocar meus posicionamentos sem discussões, os ânimos aqui se exaltam às vezes, mas eu não posso aceitar esse pito de Vossa Excelência como presidente dessa comissão, não posso, mesmo com o respeito que eu tenho, é, disse que eu estava nervoso, não estou nervoso, não, eu aliás estou muito calmo, os que ficam nervosos hoje estão muito calmos, graças a Deus, os que levantam os ânimos aqui estão muito calmos hoje, é preciso, eu gostaria, eu não, eu não perco dia nenhum o equilíbrio aqui, mesmo que às vezes possa parecer difícil, mas eu não perco, mas também não posso aceitar um pito desnecessário desse, até, mas entendo que Vossa Excelência tem seu posicionamento, pode se quiser votar contra o parecer por considerar ele constitucional, como pode também pedir aqui, pode pedir uma reunião, uma suspensão de sessão, que talvez se acordar aí podemos mudar, mas o meu, aliás, aliás, vocês estão, aliás, vocês estão levantando questão, Vossa Excelência, questões de ordem, que estão, na verdade, discutindo um parecer que eu nem li ainda, estão discutindo o parecer, eu não sei que questão de ordem que estão se levantando aqui, aliás, gostaria de pedir ao deputado Rogério Correia que se não tiveram questão de ordem realmente a ser colocada, que não use a palavra nesse momento com questões de ordem, que não sejam questões de ordem e que depois, na hora da discussão, possa, eu poderia dar a palavra à Vossa Excelência. Ok. Presidente, eu vou atender ao pedido de Vossa Excelência, até porque os professores têm pressa em aprovar o piso na Constituição. E a pressa de aprovar o piso na Constituição, a importância dela, presidente, é porque ninguém quer mais que se volte a ter no Estado de Minas Gerais subsídio. Já pensou? O medo dos professores é esse. Você não coloca na Constituição o piso salarial e depois vem algum governador que a gente não queira e põe subsídio de novo e os professores perdem todos os direitos que têm. Então, por isso é que há essa pressa. Agora, eu pedi à Vossa Excelência para falar, mas não vou, vou apenas despedir, presidente, pedir à Vossa Excelência licença. Eu fui marcado umas 15 horas uma reunião com o secretário da Educação, porque eles estão fazendo o acerto do termo de acordo que foi feito na greve. e ele pediu que eu fosse lá às 15 horas para ver se está certo o termo de acordo que nós fizemos, os professores, lembro, na reunião do Ministério Público. Então, eu estou indo até lá, mas tenho certeza que a maioria dos deputados vai votar hoje ainda isso, porque os professores têm pressa. Obrigado. Aparecer para o primeiro turno a proposta de emenda à Constituição no 49 de 2018. A proposição e o exame pretende acrescentar o artigo 201A à Constituição do Estado para dispor que o vencimento inicial das carreiras de professor de educação básica, especialista em educação básica, analista educacional na função de inspetor escolar, das quais trata a lei nº 15.293, de 2004, para as cargas horárias a que se refere à lei nº 21.710, de 2015, não será inferior ao piso salarial profissional nacional previsto em lei federal. Além disso, estabelece que os valores do vencimento das carreiras do grupo de atividade de educação básica do Poder Executivo, de que trata a lei nº 15.293, de 2004, serão reajustados na mesma periodicidade em decorrência de atualizações do valor do piso salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, de que trata a lei federal nº 11.738, de 2008. primeiramente, cumpre-nos fazer um breve apanhado da legislação que cuida da matéria objeta proposta de emenda à Constituição, bem como das normas constitucionais aplicadas ao tema. A Constituição da República, de 1988, dispõe-se ao artigo 206, que o ensino tem como um dos seus princípios o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. Nesse diapasão, foi editada a lei federal nº 11.738, 16 de julho de 2008, que fixou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica e estabeleceu a forma como deve ser atualizado anualmente. A proposta de emenda constitucional tem como finalidade segurar constitucionalmente o piso fixado no âmbito estadual para as carreiras que se especificam. Nós entendemos aqui que poderíamos fazer uma modificação preocupados com a inserção como foi levantado da referência a uma lei federal no artigo. Mas já combinamos apesar de ser o relator e ser o presidente dessa comissão que a próxima comissão para dar uma agilidade poderá fazer as mudanças para tornar o texto de melhor aplicabilidade. Alguém poderia sugerir que isso foi feito aqui mesmo na CCJ que seria talvez o local o fórum certo para essa mudança. Mas atendendo a essa necessidade dessa agilidade para que esse acordo seja cumprido a CCJ vai sabendo que se for feita uma mudança que seja considerada que não atenda a constitucionalidade nós podemos pedir num segundo turno que seja votado aqui apreciado na CCJ novamente. Então nós não vemos nenhum problema em ser votado hoje para se dar agilidade ao processo. Portanto o nosso parecer é pela juridicidade constitucionalidade legalidade dessa proposta de emenda à constituição número 49 de 2018. Em discussão. Para discutir seu presidente. Uma palavra para discutir deputada Celise Laviola. Bom, senhor presidente colegas deputados é importante lembrar que para a gente assinar essa PEC que tem um valor fundamental e por isso essa expressiva presença aqui hoje nós lemos a PEC que está sendo apresentada. E eu também fui assessora nessa casa como servidora que sou da casa na época da Constituinte Mineira. Nós sabemos que as falhas às vezes existem. A partir do momento que nós assinamos e temos que buscar corrigi-las para dar certo mas se já temos o compromisso da correção sabemos que isso vai ser feito e sabemos da necessidade que temos da aprovação eu acho que o parecer apresentado pelo presidente da comissão deputado Leonir de Bolsas traduz exatamente o que nós precisamos nesse momento e além do retorno no segundo turno aqui é importante lembrar que nós temos o plenário o plenário que é o cenário maior e que vai também apreciar essa PEC então as correções necessárias podem ser feitas estão em tempo hábil para ser feito e que nós precisamos dessa aprovação porque precisamos atender o anseio dos professores fato que foi um acordo para que a greve encerrasse então nós estamos aqui para cumprir esse papel para cumprir o nosso compromisso e para dizer que vamos discutir com todos e fazer as correções necessárias no tempo mais breve possível então eu acho que está corretíssima a posição do relator e com certeza vou acompanhá-lo com a palavra o deputado Bonifácio Mourão senhor presidente e senhores e senhores deputados primeiramente eu gostaria de fazer alguma consideração ou ligeiras considerações sobre o que acaba de falar a minha amiga e os deputados Selis Leviola a correção a meu ver esta comissão que se chama comissão de construção a justiça e a comissão técnica ela não pode se omitir e deixar para o plenário corrigir isso é obrigação dela comissão de construção a justiça lá o plenário já não é comissão técnica o plenário parte da presunção em regra de que a comissão cumpriu o seu dever de corrigir aquilo que estava errado nós temos que cumprir o nosso dever nós estamos aqui para isso essa comissão existe com sete membros é exatamente para dar o parecer técnico e o parecer eu dizendo se é constitucional se é jurídico e se é legal e não é conforme eu acabei de mostrar o artigo primeiro desta proposta de emenda constitucional número 49 o artigo primeiro está na proposta de emenda constitucional citando lei ordinária não pode não é possível você pode correr toda a constituição estadual que ela não cita número de lei ordinária porque a lei ordinária pode ser revogada a qualquer hora e como é que fica a constituição? numa hora dessa a constituição é feita como um texto permanente então não pode ficar baseada em lei ordinária isso é um erro grosseiro que precisa ser corrigido senão o pessoal vai ser levado a engano e não vai validar não vai valer nós estamos votando aqui é para valer é com seriedade nós temos que fazer uma coisa séria não é só para agradar o pessoal não agora eu gostaria de fazer aqui algumas considerações que a meu ver são muito importantes senhor presidente senhoras e senhores e senhores deputados eu no momento oportuno e não vou apresentar agora o substitutivo que o deputado Rogério Corrêa precisou de sair e se justificou porque queria sair mas eu vou mostrar o substitutivo que eu pretendo apresentar aqui nos seguintes termos dispõe sobre a atualização do piso salarial dos profissionais de educação básica aliás eu vou apresentar e vou pedir a vários deputados todos aqueles que quiser assinar comigo assinarem também vou inclusive pedir o deputado Rogério Corrêa para assinar conosco e os deputados da base de governo de um modo geral não vão pedir não só os deputados de oposição o artigo primeiro repete o que está na Constituição Estadual o inciso 6º do artigo 196 da Constituição de Estado passa a vigorar com a seguinte redação para fundo do artigo 196 passa a vigorar com parar primeiro e o artigo fica crescido do seguinte para o segundo artigo 196 o ensino será administrado com base nos seguintes princípios item 6 valorização dos profissionais do ensino com a garantia de letra A plano de carreira para o magistério público na forma da lei letra B isso nós estamos acrescentando observância do piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação básica pública nos termos da lei federal incluímos entre os princípios do ensino a observância do piso a exemplo do que foi feito na Constituição Federal por meio da emenda constitucional número 53 de 19 de dezembro de 2006 trata-se aqui de uma atualização necessária da Constituição mineira atualizá-la para estar em de acordo com a Constituição Federal letra C ingressa exclusivamente por concurso de provas e títulos realizado periodicamente sobre o regime jurídico único adotado pelo Estado para seus servidores para a primeira a gratuidade do ensino a cargo do Estado inclui a de todo material escolar e a da alimentação do educando quando na escola para a segunda o piso salarial profissional dos profissionais de educação básica equivalente ao valor inicial das tabelas previstas em lei para as respectivas carreiras será atualizada anualmente nos mesmos índices e periodicidades previstas em norma federal nos termos de lei decorrente e projeto de iniciativa privativa do governador do Estado encaminhada à Assembleia Legislativa no primeiro mês de cada sessão legislativa ordinária agora eu chamo a atenção o seguinte incluímos incluímos como regra permanente na Constituição vejam vossas excelências incluímos como regra permanente na Constituição do Estado a obrigação de que todos os futuros governadores não importa qual partido político envia a Assembleia Legislativa no mês de fevereiro de cada ano quando se inicia os trabalhos legislativos o projeto de lei prevê a atualização do PIS salarial com isso esperamos que não se repita com isso esperamos que não se repita o que aconteceu em 2017 e 2018 quando o atual governador simplesmente ignorou a obrigação de atualização do PIS piso repetimos em 2017 e 2018 o atual governador o atual governador que tanto prometeu na campanha simplesmente ignorou a sua obrigação de atualização do PIS para resolver de forma imediata a situação criada com não atualização do PIS salarial nos anos de 2017 e 2018 incluímos no ato das disposições constitucionais transitórias o seguinte artigo que diz o seguinte item 1 do artigo primeiro item 1 autoriza o governador a promover excepcionalmente e até julho deste ano a correção dos valores do PIS levando em conta os índices de 2017 e 2018 2 determina-se que seja feito o pagamento retroativo e integral dos atrasados relativos aos exercícios de 2017 e 2018 anos em que o governo não promoveu a atualização do PIS 3 determina-se que os valores previstos sejam incluídos em folha de pagamento no primeiro mês após a fixação do novo PIS ou seja no máximo até agosto de 2018 4 determina-se que em caso de inclusão em folha mas sem que o pagamento seja efetuado situação em que todos que têm o seu salário parcelado conhecem bem determina-se que o pagamento seja efetuado no máximo até 2018 se não pudesse ser feito até agosto deste ano o restante é semelhante ao que está na Constituição Mineira e nós estamos falando isso e ouvimos o ilustre deputado do Valand dizer que os governos anteriores também não cumpriram então mas o que nós estamos querendo dizer aqui é isto o que que adianta senhores e senhores deputados estou terminando presidente o que que adianta deputado Sargento Rodrigues colocar na Constituição se o governo não cumpre nós temos que colocar eu queria só perguntar porque a presidência está em dúvida aqui até quero a ajuda de vossa excelência já foi presidente dessa comissão porque o deputado Urval Anjos está pedindo para encaminhar outro está pedindo para discutir e eu li o relatório pediram questão de ordem as questões de ordem estão virando até leitura eu não levantei questão de ordem eu pedi para discutir para discutir e vossa excelência me deu a palavra para discutir eu estou discutindo é na discussão é lógico não vossa excelência não precisa de se alterar vossa excelência então está discutindo a questão não é alterar a questão que vossa excelência me interrompeu indevidamente porque eu pedi a vossa excelência a palavra para discutir vossa excelência entendeu que eu fiz apenas uma pergunta vossa excelência se não precisa me interrompeu o meu raciocínio data venda de forma inoportuna vossa excelência é um deputado já de muito tempo tem o raciocínio rápido fique tranquilo não vamos eu pedi não vamos eu pedi a palavra para discutir vossa excelência de tão gentil até me concedeu antes de eu pedir é claro que é para discutir estava em discussão pode continuar pode continuar e com certeza o tempo de vossa excelência ainda tem alguns minutos aí pode continuar então para continuando as minhas ponderações eu estou ponderando aqui senhores e senhores deputados é que não adianta nós colocarmos na Constituição Mineira na lei máxima do Estado para que os governos fiquem obrigados a cumprir a Constituição Mineira não adianta elevar o patamar da lei não adianta transferir para o texto da Constituição Mineira aquilo que já está na Constituição Federal a Constituição Federal todos sabem é a lei máxima do país ela já determina a todos os Estados brasileiros que cumpram o PIS salarial o que nós estamos fazendo nós estamos colocando o que está na Constituição Federal na Constituição Mineira e se nós não criarmos aqui normas obrigatórias que estimulem que obrigam realmente o governo a cumprir que nós tenhamos nós tenhamos meios de cobrar nós não vamos ver aplicada essa norma nós vamos ter mais uma norma sem cumprimento e é sobre isso nós estamos batendo nós estamos procurando não só nós assinamos a PEC nós assinamos a PEC mas nós também estamos procurando uma forma de melhorar a PEC através de um substitutivo que apresentaremos mas para que efetivamente os servidores da área da educação recebam aquilo que não receberam equivalente à diferença que não receberam e que equivaleria ao PIS salarial nos anos de 2017 e 2018 que nós estamos colocando aqui é que este pagamento deverá ser feito até agosto deste ano retroativa 2017 e 2018 cuja diferença não foi paga e se o governo não tiver caixa para tanto nós estamos dando o prazo máximo até dezembro deste ano que nós estamos falando aqui nós estamos procurando uma forma um meio de levar o governo a pagar aquela diferença que ele não pagou nós estamos à frente de servidores do estado da educação que merecem atenção maior a atenção não é só votar favorável a essa PEC e dizer pronto agora vocês se virem não é isso se nós votarmos simplesmente da forma que essa PEC está proposta primeiro nós estamos colocando no texto da Constituição de Minas Gerais referências a leis ordinárias o que é vedado o que é proibido e o que não encontra nenhum apoio em qualquer norma jurídica nós precisamos deputado sargento Rodrigo deputado da Unilio Bolsa nós precisamos de preservar a chamada segurança jurídica e não há nenhuma segurança jurídica em um texto que faz a emenda à Constituição com referências a leis ordinárias já disse e repito estas leis ordinárias podem ser revogadas por simples leis ordinárias e o texto fica lá vazio na Constituição isto não pode acontecer é uma desmoralização para nós deputados aqui principalmente nós aqui da Comissão Constituição e Justiça ao mesmo tempo além de procurar corrigir uma redação com erros grosseiros nós estamos ao mesmo tempo procurando levar instrumentos para que a classe a categoria possa efetivamente atingir o seu objetivo receber aquilo que tem direito e que já está na Constituição Federal nós vamos colocar na Constituição Estadual mas colocar de tal forma obrigando o governo atual o governo do PT o governo Fernando Pimentel apagar a diferença do piso nacional relativa a 2017 e 2018 é isso que nós estamos procurando fazer nós estamos procurando praticar um ato que favorece a categoria e não de forma nenhuma que prejudica a categoria muito obrigado aos senhores com a palavra para discutir o deputado Durval Ângelo eu quero falar numa dupla condição aqui como líder do governo dizendo que nós vamos votar o governo vota com o relatório do senhor presidente relator deputado Leonidio Bolsa então nós vamos votar contra qualquer emenda agregada ao texto mas agora eu quero falar também como professor no estado eu comecei a dar aula em 1979 e já participei daquela primeira greve com 21 anos de idade então são 38 anos de caminhada pois me aposentei em julho do ano passado olha deputado Bonifácio Mourão como professor eu tive seis quinquênios da minha carreira 60% do meu salário retirado pelo governo Aécio Neves com voto favorável de vossa excelência porque eu já estou há 24 anos aqui na assembleia e eu votei contra então eu perdi 60% do meu salário eu era P7 e eu era P7 por causa de estudo árduo na Universidade Federal de Minas Gerais era o penúltimo nível de carreira me rebaixaram me rebaixaram para a base da carreira já na época com 30 anos de magistério e se não fosse o atual governo eu estaria ganhando mil e trezentos reais hoje e eu quero dizer mais durante quatro anos três anos e meio do governo Anastasia eu recebi um abono de 50 reais por mês não tinha aumento salarial abono que foi retirado depois então eu acho que as preocupações técnicas jurídicas de vossa excelência eu já disse que na comissão especial eu vou ser o relator e nós vamos corrigir mas e outra coisa e durante 12 anos de governo o sindiute não era recebido pelo governo para negociar a pauta da categoria e tivemos greve de 120 dias 120 dias isso mudou então eu acho eu acho que respeito as questões técnicas levantadas por vossa excelência vamos discutir com o jurídico do sindiute e trabalhar na comissão especial mas quanto as abordagens políticas ou a promessa do paraíso agora por que que não foi feito antes porque o governo anterior se negava e dizia que professor não tinha piso salarial que a constituição federal não valia em Minas Gerais então eu acho que com toda amizade que nós temos com todo respeito mútuo na primeira condição como líder de governo eu fui comedido mas na segunda como professor da rede estadual de ensino eu quero ter a liberdade de extravasar com a palavra para discutir o deputado sargento Rodrigues bom presidente nós já fizemos aqui as nós já fizemos aqui as referências e eu continuo a afirmar eu discordo aqui do deputado do Valangelo e discordo inclusive de vossa excelência eu peguei aqui o parecer e deu a lida no parecer que vossa excelência apresentou realmente é um parecer que deixa muito a desejar os professores os profissionais de educação lá na frente vai entender o que nós estamos tentando mostrar para eles olha vocês foram iludidos com o texto de uma proposta de emenda constitucional que não assegurou o pagamento do piso nacional aqui em Minas Gerais a única coisa que fez foi dizer na constituição do estado que seria reajustado de forma a obedecer a periodicidade do piso nacional mas para obedecer o reajuste da periodicidade que seria anual deve ser encaminhado o projeto de lei pelo governador do estado conforme dispõe o artigo 37 inciso 10 da constituição do estado da constituição da república obviamente aqueles que desejam aqueles que estão à frente da do sindicato não estão conseguindo enxergar que estão sendo ludibriados mas os profissionais de educação que estão espalhados por todo o estado de Minas Gerais nos 853 municípios eu deixo aqui um recado abra um olho o texto da proposta de emenda constitucional 49 não assegura o pagamento do piso nacional a única referência que ele faz é que o piso será reajustado conforme determina a lei federal isso não precisa isso já existe e é uma pena presidente que vossa excelência tenha sido eu diria assodado apressado porque qualquer estudante de direito do quarto quinto período que lê o parecer vai entender que a forma de correção das incongruências dos contornos de inconstitucionalidades deveriam e devem ser tratados por esta comissão até porque senhor presidente e demais colegas deputados as propostas de emendas da constituição não passavam pela CCJ elas não passavam pela CCJ depois que fizemos fizemos aqui nesta casa uma ampla revisão do regimento interno nosso a partir daí da revisão do regimento interno é que as propostas de emendas da constituição passaram a passar primeiro pela CCJ depois pela comissão especial então é nessa comissão que nós deveríamos abordar e fazer os contornos porque ela é incongruente o próprio professor Mourão disse aqui e eu reafirmo está aqui no artigo primeiro não cita não faz citação de lei estadual numa emenda constitucional porque amanhã ela vai ser mudada e aí o texto fica absolutamente invalidado no texto da constituição isso no artigo primeiro no artigo segundo que fala que serão reajustados na mesma periodicidade isso já é uma exigência já é uma exigência da própria do piso nacional com base na lei 11.738 mas mesmo se assim não fosse para que o piso nacional dos profissionais de educação seja o resultado em Minas Gerais é preciso de lei específica deflagrada pelo governador do estado encaminhados na forma do artigo 37 inciso 10 e isso não há como mudar você não tem como mudar através de uma emenda constitucional agora os professores aqueles que não querem ser enganados aqueles que realmente paralisaram a greve entendendo que realmente iriam ser solucionados o problema esses aí abram os olhos vocês foram enganados para que a greve fosse encerrada porque o texto da proposta de emenda constitucional 49 não soluciona o problema do reajuste automático do piso nacional da educação então fica aqui os recados senhor presidente e reafirma a vossa excelência que as correções deveriam e devem ser feitas aqui na CCJ mas vossa excelência entendeu que nesse momento deve se aprovar aqui na comissão e depois votar na comissão especial não é a comissão especial a comissão que vai fazer essas correções estão julgando para a comissão para a frente para depois tentar buscar um texto eu fico deputado professor Mourão eu quero assinar o substitutivo com vossa excelência porque o substitutivo sim é muito mais claro é muito mais lúcido e muito mais bem muito mais bem amarrado do ponto de vista jurídico e dá uma segurança jurídica muito maior aos profissionais da educação aqui em Minas Gerais são essas nossas considerações presidente enquanto discussão da matéria com a palavra deputado Roberto Andrade senhor presidente deputados eu hoje tinha uma agenda fora da assembleia e quando fui convocado pelo presidente e por alguns professores que me procuraram e que pediram que ficasse aqui cancelei toda a minha agenda para estar aqui presente e votar a favor dessa PEC dizer a vocês que esse piso nós devemos estar discutindo aqui talvez o teto dos professores então enquanto tiver qualquer projeto que seja para melhorar o salário a vida dos professores eu estarei sempre do lado dos professores em qualquer momento em qualquer situação as discussões aqui jurídicas legais são todas elas pertinentes mas nós vamos caminhar sempre ao lado dos professores que é uma classe infelizmente ainda pouco valorizada no nosso país enquanto a educação não for verdadeiramente valorizada os professores for realmente remunerados pelo que ele merece o nosso país não vai ter desenvolvimento a gente sabe discute fala o caminho é a educação mas muito pouco ainda tem sido feito esse é um primeiro passo esse é uma atitude é um ato nós vamos estar presentes acompanhando vai ter a comissão especial depois vai para o plenário se puder alguma coisa for acrescida para que se melhore a redação desse texto que seja feito mas nós estaremos sempre ao lado dessa classe de professores muito obrigado presidente e meu voto é a favor da PEC essa presidência indaga ao deputado Bonifácio Mourão por deputado deputado sargento Rodrigues ter feito referência a que se votaria num substitutivo eu entendi que vossa excelência não apresentou substitutivo não é teria então ok teria colher as assinaturas então a presidência apenas como relator ainda ao final eu gostaria de dizer que nós enquanto comissão de constituição e justiça realmente temos que primar pela constitucionalidade pela legalidade e juridicidade não tem dúvida e se fosse a instância final nós realmente não poderíamos deixar estar prosperando mas nós entendemos aqui que foi feito que a comissão especial fará as mudanças mesmo em considerando que nós estamos abrindo sim a hipótese que tenha que se não for feita as mudanças teríamos que no segundo turno pedir para voltar sob pena de estarmos criando outra lei sem então nós temos sim mas nós acordamos aqui até em homenagem a esses professores e professoras do Estado de Minas Gerais uma homenagem a minha mãe que foi professora é professora aposentada do Estado de Minas Gerais eu quero dizer que nós estamos apresentando esse parecer sabendo que poderá e deverá sofrer ainda alterações na comissão especial portanto é o nosso relatório e solicito a todos os deputados mesmo aqueles que se manifestaram a favor dessas alterações que votem a favor do parecer para que lá na frente para que não restem dúvidas de que todos são a favor do piso e que até para não criar uma situação indesejável vamos aí votar a favor dos professores e professoras de Minas Gerais é o nosso relatório temos antes da votação em votação sobre a mesa requerimento do deputado sargento Rodrigues para que seja feita a votação nominal do parecer sobre a PEC número 49 2018 senhores deputados que aprovam o parecer o requerimento permaneça como se encontram aprovado em votação para encaminhar o deputado Bonifácio Mourão senhor presidente senhores deputados nós vamos votar favoravelmente mas queremos deixar registrado aqui o nosso protesto não não contra a aprovação da PEC lá na frente que nós são favoráveis e assinamos mas contra o procedimento contra o processo está errado não pode colocar lei ordinária em texto de projeto de emenda constitucional o número de lei ordinária a lei ordinária não pode ser citada porque se revogar a lei ordinária se ela for revogada o texto da lei maior fica vazio fica sem objeto não atinge o objetivo o pessoal fica prejudicado então aí nós não estamos favorecendo a categoria nós estamos prejudicando a categoria quando se fala aqui que pode ser corrigido na comissão especial no plenário nós estamos fugindo das nossas obrigações a nossa obrigação na comissão constitucional de justiça é corrigir aqui por que nós não estamos corrigindo aqui poderíamos corrigir mas ao que eu estou informado para corrigir teria que ouvir o sim de útil a meu ver a meu ver o jurídico desta casa os técnicos dessa casa precisam ser respeitados esta é a questão os técnicos dessa casa por que não se faz a consulta técnica aos técnicos dessa casa para saber se está essa comissão não faz essa consulta antes de votar além disso eu ouvi o meu presidente deputado Leonidio Bolsas colocar com muita clareza que se a comissão especial não fizer as correções chegando ao plenário o plenário terá que devolver a comissão de constituição e justiça para efeito de corrigir eu quero esse compromisso de vossa excelência porque em regra o plenário não devolve e eu estou votando favorável confiado nesse compromisso de que nós vamos corrigir esse erro grosseiro para encaminhar deputada Celise Laviola eu já declarei aqui que meu voto é favorável e quero dizer como professora que sou e hoje presidente da comissão de educação desta casa estarei na luta pelos professores e o deputado Mourão disse das correções eu acho que vocês que aqui estão hoje essa plateia é testemunha que nós não estamos fugindo aos compromissos que estamos fazendo portanto vamos discutir sim isso não é falta de respeito com os técnicos da casa não porque eu sou uma técnica desta casa não é falta de respeito não é ouvir a categoria para ajustar com a técnica que a casa sugere que a casa nos instrui mas discutir com a categoria eu como professora também que sou é a nossa hora de fazer isso tocar para frente e o compromisso do presidente da comissão de constituição e justiça será cumprido e não será necessário também porque antes de chegar no plenário eu tenho certeza as correções necessárias técnicas necessárias serão feitas e nós estaremos aqui votando para o segundo turno também viu parabéns por essa vitória parabéns pelo relatório parabéns pelo entendimento de todos os deputados nessa comissão com a palavra deputado sargento Rodrigues para encaminhar presidente consegui aprovar um requerimento até para o pessoal entender o requerimento primeiro nessa fase de encaminhamento talvez eu seja aqui o último a falar antes da votação para que o processo de votação seja nominal para que o deputado diga sim ou não a proposta de emenda à Constituição 49 que nós iremos votar para que para que isso fique registrado via vídeo notas taquigráficas para que os profissionais de educação não tenham dúvida da da decisão que cada deputado toma aqui nas suas votações mas eu quero presidente da mesma forma é fazer aqui a observação feita pelo deputado Bonifácio Mourão da forma que o texto está ela não ajuda em nada a forma que o texto está deveria ser corrigido aqui na comissão os profissionais de educação que estão aqui acompanhando no nosso plenarinho querem a votação desse jeito nós vamos votar nós vamos votar e vamos aprovar pode ficar tranquilo nós vamos votar e vamos aprovar agora mais adiante depois que ela tiver votado em plenário em primeiro e segundo turno que a gente fizer a promulgação porque ela não vai para a sanção do governador propósito de emenda constitucional é promulgada pela mesa da assembleia e que os efeitos dela ou seja que os efeitos não forem efetivos do jeito que vocês estavam desejando e lutando por eles aí vocês vão entender falou olha nós fomos alertado no dia 3 de maio naquela tarde no plenarinho quadro da assembleia pelo deputado sargento rodrigues que a proposta de emenda constitucional 49 que nós assumimos um compromisso diante do governo de paralisar a greve retomar os trabalhos sem sala de aula e também nas demais repartição da da secretaria de educação não surtiu efeito e o deputado tinha razão agora nós estamos de novo tendo que travar uma outra luta contra o governo para que o governo efetivamente cumpra o piso nacional da educação então eu queria deixar isso aqui registrado senhor presidente porque tem alguns que manifestam manifestam por manifestar tem outros que manifestam sabendo exatamente aquilo que quer alcançar enquanto objetivo para esses que querem realmente alcançar o objetivo final que é assegurar o pagamento nacional do piso aqui no estado de linhas gerais e colocar no texto da constituição um dispositivo no texto da constituição que assegure esse pagamento esses sim realmente estão lutando com a causa justa agora aqueles que estão fazendo uma manifestação sem entender o processo que nós estamos votando lá na frente a ficha vai cair e vai dizer olha nós fomos alertados não queria aqui presidente dizer que quero com satisfação dizer que no momento da fase adequada o meu voto será sim a PEC 49 pela aprovação mas que os profissionais de educação estão devidamente alertados quanto ao efeito as consequências jurídicas efetivas da proposta de venda constitucional 49 em votação nominal como vota a presidente da comissão de educação da assembleia deputada Celise Laviola eu voto sim como vota como vota o deputado Bonifácio Mourão voto sim como vota o deputado líder do governo deputado Durval Ângelo sim ouvido o sim de Ute como vota o deputado Roberto Andrade voto sim senhor presidente como vota o deputado Sargento Rodrigues vota sim senhor presidente como vota o relator do parecer deputado Leonidio Bolsas sim portanto o parecer está aprovado por unanimidade passa-se a terceira fase da hora do dia compreendendo discussão votação de proposições da comissão sobre a mesa dos requerimentos formados pelos relatores do projeto de lei nº 4.858 2017 4.916 922 994 5.040 e 5.099 2018 ao autor e dos projetos de lei nº 4.897 899 945 946 e 977 todos na casa de 4.000 de 2018 a secretaria de estado da casa civil para que os projetos sejam instruídos com a documentação necessária em votação os requerimentos cada um por sua vez senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontram aprovado não havendo nenhuma matéria mais apresentada nesta fase e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece o presente dos senhores parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado obrigado